Kobe Covington e Rob Lawler se enfrentaram na luta principal do UFC Newark em Nova Jersey e não foi competitivo. Na pontuação dos 3 jurados, o Covington venceu todos os 5 rounds, 50 a 45, sendo que um dos jurados marcou um dos rounds 10 a 8 Covington. E tamanha superioridade é mole de explicar, é basicamente a mesma coisa que eu disse após a luta contra o Rafael dos Anjos. Kobe Covington é um dos melhores wrestlers da categoria no papel, é All-American da primeira divisão da NCAA, é um cara muito forte ali na isometria e principalmente um cardio freak, um cara que não para de marchar para frente e não cansa. São 25 minutos no exato mesmo ritmo e para o Rob Lawler, um cara já de 37 anos e com 42 lutas profissionais nas costas, fica muito complicado acompanhar a intensidade. Covington também é um cara inteligente e estratégico, os dois primeiros rounds foram 100% wrestling, ele forçou o striker superior a defender as suas quedas, a gastar boa parte da força dos seus braços, ele só começou a trocar porrada em pé lá para o terceiro round, quando o Rob Lawler já desgastado não tinha mais punch para derrubá-lo. Em pé o Covington tem zero pressão na mão, mas o seu output, o volume de golpes que ele solta é simplesmente bizarro. Foram mais de 400 golpes lançados na direção do Rob Lawler, que por mais que não derrubem e não talhem completamente o rosto do adversário, ajudam muito a pontuar a luta a seu favor. Daniel Cormier definiu no Twitter mais de 400 golpes lançados e mais de 20 quedas tentadas como insanidade. E Lawler, cuja defesa de quedas historicamente é o seu ponto fraco, não pôde trocar com desenvoltura, estava com a guarda baixa com medo de ser quedado. A luta foi excitante, violenta, empolgante? Não, mas não confundam a persona com o lutador, você pode odiar tudo que sai da boca do Cobie Covington, mas negar que ele é um lutador extremamente eficiente na arte de neutralizar os adversários não dá. Sobre o title shot, ele concorre com seu melhor amigo Jorge Masvidal. Um bateu Rafael dos Anjos, Demi Amaya e Rob Lawler. O outro bateu Donald Cerrone, Darren Chill e Ben Askren. Na minha cabeça, a chance de disputar o cinturão já estava boletada, mas Vidal roubou a cena e chocou todo mundo num dos maiores pay-per-views do ano. Virou o bad boy número um do UFC com uma popularidade monstra. Mas hoje eu já não tenho mais tanta certeza, porque de forma calculada ou não, o Covington trouxe para o seu lado um cabo eleitoral pesado demais, Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos publicou hoje a sua torcida para o Cobie Covington em suas redes sociais com mais de 100 milhões de seguidores. Dana White, obviamente, foi a loucura e o maior detalhe, dois filhos do Donald Trump estavam lá na arena em Newark para torcer pessoalmente para o Covington. Como o que importa para o UFC são os números e a exposição, pode ser que esse torcedor faça a balança desequilibrar para o lado do ex-campeão interino. E também, como não existe má publicidade, pode ser que toda a comoção contra ele sirva a causa do Covington. Camaru Usman, o campeão, o chamou para a porrada durante a mesa redonda ali, pós-luta. Inclusive, para essa mesa redonda acontecer, precisaram de uns 10 seguranças em volta. Bem, acho que ele pediu publicamente desculpa por ter perdido a última luta e o mundo agora ter que acompanhar Camaru Usman versus Cobie Covington. Ele classificou isso como insuportável. E John Jones, que foi companheiro de quarto do Cobie Covington nos tempos de faculdade, disse no Twitter que Rob Loller desapontou o mundo. Por ora, estou achando até mais provável Cobie Covington versus Camaru Usman no UFC, que vai rolar no Madison Square Garden em Nova York, um pay-per-view em novembro. E quem sabe, mas Vidal aí recebe um prêmio de consolação dos mais lucrativos. Que tal Conome Gregor nesse mesmo evento? Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam aí da luta principal do UFC Newark? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ah, um recadinho, já estou finalizando o próximo top 6, que serão sobre os 6 maiores invictos do MMA. E depois o outro top 6 vai ser sobre os 6 maiores garfos, como eu havia anunciado. E a próxima resenha será sobre o paraense voador. Fiquem ligados. Um grande abraço a todos e até a próxima.